Então vamos dar uma olhada no Bitcoin que está aqui agora na casa dos 24 mil dólares. A gente teve então um pump, um rompimento do Bitcoin que está numa região de resistência. A gente vai dar uma olhada aqui em faixas de preço importantes que eu estou de olho aqui agora, especialmente a região dos 25 mil e 300 dólares. Eu vou mostrar para vocês aqui por que na análise de hoje. A gente vai falar também aqui sobre a dominância que não para de cair, a dominância do Bitcoin. O principal motivo disso aqui, o culpado, é realmente o Ethereum que não para de subir aqui, pessoal. Então vamos dar uma olhada aqui também no Ethereum, o que a gente pode esperar, o que está acontecendo aí. Por que o Ethereum não para de subir? Vou falar mais a parte fundamentalista do Ethereum para vocês. Vamos falar também aqui sobre o WinsDollar e também a SP500, que está aqui numa região de resistência importante. Então vamos lá, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar. Se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreva, ative todas as notificações e participe aí também do grupo Telegram. Link aqui abaixo na descrição também tem um canal de alertas para você participar ali e conhecer a galera que está ficando um grupo bem bacana. Com certeza você vai gostar. Então vamos lá, galera. O que está acontecendo com o Bitcoin aqui agora? Primeiro eu vou começar do semanal, vamos olhar de novo isso aqui, é importante que vocês estejam cientes aqui. Eu sei que pode ficar um pouquinho repetitivo aqui os vídeos, mas a gente tem qual é o possível retorno que o Bitcoin poderia entregar para a gente aqui agora nesse momento. O Bitcoin voltar a testar essa zona aqui dos 28, 29 mil dólares. Por quê? A gente tem um gapzão aqui enorme no VPVR, a gente não tem muita negociação nessa faixa de preço aqui, a gente pode ver. Deixa eu dar um zoom melhor para vocês aqui nessa região. Nessa faixa que a gente não tem muita negociação. E a gente tem aqui as médias de 21 semanas exponenciais e 20 semanas simples aqui nessa zona. E essa zona aqui, se a gente puxar também, pessoal, nessa pernada de baixa maior, a gente pode ver que é essa zona aqui de 32,2 também que o Bitcoin poderia voltar a testar. Então isso aqui é um possível retorno que o Bitcoin pode entregar aí, mas para mim a gente tem que ver o Bitcoin passar da região dos 26 mil dólares, que eu vou comentar para vocês aqui porque é uma zona complicada aqui também. Então acho que antes disso aqui, calma aí, a gente pode buscar sim, numa região interessante que a gente pode buscar aqui, inclusive fazer compras para o Bitcoin, vou baixar o tempo gráfico e a gente vai dar uma olhada, mas tem que estar ciente que a gente vai ter bastante resistência aqui ainda, pessoal, nessa região dos 26, especialmente a região dos 25.300, eu vou comentar para vocês aqui porquê no vídeo. Então vamos baixar aqui o tempo gráfico do Bitcoin, vamos botar aqui o primeiro diário para a gente dar uma olhada, pessoal. A gente está aqui acima das médias mais importantes, vou até puxar essas médias aqui agora. É uma média de 9 aqui, média de 9, média de 21 também, dias, pessoal. Então acima das médias aqui, está dando suporte nessa faixa aqui dos 23 mil dólares até os 22.900. Também temos a média de 200 semanas que está na região dos 22.900 também, que é uma região de suporte para o Bitcoin. Então a gente está acima dessas médias aqui agora. E essas zonas, esses fechamentos de candles aqui, que são importantes para a gente ficar de olho no diário, a gente tem aqui agora a região dos 23.857, uma região importante aqui, 850 mais ou menos. E também a região aqui dos 23.400, pessoal. São fechamentos de candles importantes, que eu acho que você tem que ficar de olho. E a região dos 23.000, ela é uma região importante também, que eu já comentei para vocês, fiz um vídeo só falando sobre isso, na verdade. A gente tem aqui essa pernada de baixa aqui toda, essa região dos 32.000. Na minha opinião aqui agora, se o Bitcoin perder essa região dos 23.000 dólares aqui, pessoal, perder essa zona aqui de novo aqui agora, então para mim um stop interessante, que vai ser um stop quem quiser comprar essa zona aqui dos 22.400, vai ser um stop tranquilo de colocar aqui. Então a gente tem que buscar agora aqui risco retorno para o Bitcoin, quem quiser aqui comprar, se tiver comprado nessa região. Por que aqui comprar nessa região está interessante, pelo menos no curto prazo, na minha opinião? Desde que dê um risco retorno para a gente, pessoal. A gente teve esse rompimento aqui, vamos puxar 4 horas, a gente teve um rompimento aqui interessante. O Bitcoin rompeu essa zona de resistência aqui agora, essa zona dos 23.500 dólares. Rompeu aqui essa LTB também aqui agora e tivemos o sentimento confirmando também, galera. Então aqui a gente teve então o nosso, nas sardinhas vendendo, long short ratio caindo, com o open interest subindo muito forte também. Esse aqui, o open interest, vou mostrar para vocês aqui no vídeo. Então subindo muito forte aqui também. Então isso que mostra aqui, a gente ainda tem sim chance de acabar subindo mais aqui, pelo menos no curto prazo. Então esse é o ponto todo aqui que a gente tem que ficar ciente, uma tendênciazinha aqui de alta para o Bitcoin. Esse canal aqui ainda, pessoal, a gente não testou o fundo dele. Então esse é um ponto que pode mostrar que a gente tem uma chance, pelo menos, de voltar a testar aqui o topo desse canal, nessa zona aqui dos 25.300. Mas não é porque essa zona aqui do canal, do topo aqui, que é a zona que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Não é por causa disso. Tem aqui pontos importantes aqui de liquidação nessa zona aqui que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje, galera. Mas, então é isso. O Bitcoin aqui, vamos puxar aqui a região de Fibonacci importante aqui agora, que eu quero mostrar para vocês. Desse topo aqui, espero que não esteja ficando muito confuso, pessoal, porque realmente é bastante coisa para falar no vídeo aqui. A gente acabou testando a região aqui de 7,8,5 Fibonacci. E a gente tem que manter o suporte aqui agora, pessoal, na região dos 23.800. E para mim, se começar a perder aqui a região dos 23.500 aqui, nessa zona aqui de Fibonacci de 50%, a coisa pode ficar complicada. Se o preço voltar a testar essas zonas aqui abaixo, na minha opinião, pessoal, aqui já começa a ficar um pouquinho complicado. Mas, de qualquer forma, aqui acho que o topo faria sentido essa região aqui dos 22.400 aqui. Então, quem quiser fazer essa compra aí. Mas, na minha opinião, se ele começar a perder essa região aqui dos 23.000 dólares, já pode ficar bem perigoso para o Bitcoin, galera. Mas, eu vou estar interessado em fazer compras aqui agora. Onde para o Bitcoin? Nessas retrações de Fibonacci aqui. Estou interessado em fazer compras, porque o sentimento está interessante para o curto prazo. Nesses regiões de Fibonacci aqui agora que eu mostrei para vocês, 23.800 e também nos 23.500 dólares. E também, se a gente puxar Fibonacci, essa última subida aqui, a gente pode ver também essa região aqui dos 23.700. Mas, acho que para mim, a região dos 23.800 aqui já pode ser interessante, pessoal. E a região dos 23.500 dólares aqui, para a gente começar a se expor aqui, possivelmente o Bitcoin voltar a testar aqui o topo desse canal na região dos 25.300, que é uma região que a gente tem que ficar aqui bastante atento. Eu vou mostrar para vocês aqui porquê no vídeo de hoje aqui, então. Então, no curto prazo, o Bitcoin é isso, acho que tem que a gente ficar de olho. Por que essa região aqui dos 23.000 e 25.300, então, ela é importantíssima para o Bitcoin, pessoal? A gente olhar aqui, o público de criação da BitMEX, a gente tem aqui ainda shorts de 50x aqui nessa região, 25.300, esse é o primeiro ponto aqui também, mas esse aqui é bem antigo, essas regiões aqui já estão abertas há bastante tempo, então, para mim, não são tão fortes aqui. E olha só que o Bitcoin, ele é atraído para essas zonas aqui, pessoal, ele é atraído para essas regiões, a gente tem pool de liquidação, ele foi buscar aqui a região dos 24.100 dólares. E se a gente puxar aqui agora também, esse outro indicador que eu trouxe aqui para o canal, eu quero mostrar para vocês que eu estou bastante atento aqui. Essas zonas aqui, pessoal, principalmente aqui no loopback de tempos maiores, eu vou puxar aqui o de seis meses, que mostra aqui exatamente onde tem aqui a maior, onde está sendo aberto essas ordens para o Bitcoin no mercado futuro, que mostra que o preço pode vir buscar pontos de liquidação aqui importantes. Aqui nessa região, aqui estou no loopback de seis meses, que é o maior possível, que na verdade eu acho que um ano fica muito complicado, a gente pode ver que essa zona aqui dos 25.200, aqui até a região dos 25.500, a gente tem bastante, digamos, incentivo para o preço buscar essa zona aqui para estopar essa galera aqui antes de qualquer coisa. Então essa zona aqui, para mim, se o Bitcoin vir buscar aqui, pessoal, se a gente tiver muita liquidação aí, muita compra mercado, fiquem atentos aí que pode ser uma zona para a gente sair, que coincidentemente aqui faz sentido com esse topo desse canal também, aqui também, nessa região dos 25.300 aqui. A gente também tem essa sombrinha aqui desse candle aqui, nessa zona aqui também, nessa região dos 25.300, tá bom, pessoal? Então para mim aqui agora, eu estou interessado sim, devido ao sentimento aqui, buscar fazer comprinhas aí, pessoal. Só que tem que tomar cuidado também, porque a gente está numa região aí das pequenas, que é uma região de resistência, tá? Então tem que estar ciente que a gente pode ver as pequenas acabar desandando aí, e o mercado desandar junto, tá bom? Então esse é o risco maior aí, na minha opinião. Eu acho que em termos dos indicadores do Bitcoin, a coisa está interessante aqui, tá? Mas tem que ficar de olho com as pequenas e com o índice do dólar, que eu vou comentar para vocês aí também sobre isso, né? Lembrando que essa semana, quarta-feira, a gente tem aqui a divulgação, então, do CPI aqui, pessoal, tá? Então, vamos ficar de olho nisso aqui, eu vou avisando para vocês aqui, vou tentar ler um pouco mais sobre isso aqui, o que a gente pode esperar. Eu acho que a expectativa aqui do CPI, ela é boa, tá? Pelo menos a expectativa aqui que está o estimado aqui, a previsão aqui, ela é boa, de acordo com o investing.com, tá? Mas é uma divulgação importante, então quarta-feira a gente vai ter bastante volatilidade aí, né, para os mercados aí, tá bom, pessoal? E, então, vamos falar aqui sobre a SP500, né, rapidamente, né? Então, a gente tem aqui a SP500 que está em uma região de resistência, né, pessoal? Testando esses topos anteriores aqui, é uma região importantíssima de resistência aqui agora para a SP500. Se a gente conseguir ficar acima aqui da região dos 4.200 pontos, daí a coisa pode ficar interessante, o Bitcoin buscar testar ali pelo menos a região dos 25.300, conforme eu comentei para vocês, tá? Então, a gente tem aqui, inclusive, se a gente puxar essa pernada aqui, a última pernada aqui, essa região de Fibonacci, a de 0.682, aqui está na região dos 4.250 pontos, mais ou menos, aqui, tá, pessoal? Então, a gente poderia vir testar isso aqui ainda, existe a possibilidade, né, da SP500 fazer isso aqui, tá? Só que, olha só, se a gente olhar aqui tempos menores, 4 horas, a gente pode ver aqui, a SP500 está subindo, né, pessoal? Está subindo aqui, mas a gente está vendo aqui o RSI, ó, o preço subindo aqui, fazendo topos mais ascendentes, enquanto o RSI continua fazendo aqui topos descendentes, ó, 4 horas aqui. Isso me preocupa com a SP500 aqui no curto prazo, né? A gente poderia começar aqui a reverter a qualquer momento aí, né? Mas, obviamente, para a gente poder aqui ficar mais bearish aqui, realmente tem que ver ela perdendo esses fundos aqui, tá? Fundo aqui dos 4.100, mais ou menos, perdendo essa região. A gente está no canalzinho, inclusive, de alta, que eu estou acompanhando aqui também para a SP500, tá? Então, para mim, aqui agora, a região dos 4.100 pontos aí vai ser interessante, vai ficar de olho. Se a gente perder, a coisa pode ficar complicada e a partir daqui a SP500 voltar a reverter, tá, galera? Então, acompanha SP500, né? Lembrando que o índice do dólar continua aqui numa região próxima de suporte, né? A gente acabou tendo esse rompimento dessa LTB aqui. Então, a gente pode, assim, ainda, né, galera? Se a gente manter esse suporte nessa zona aqui de 105, ó, a gente pode, sim, continuar essa subida para o índice do dólar, tá? Então, fiquem de olho. Eu acho que é interessante aqui também. Mas, caso o índice do dólar formar aqui um topo duplo nessa regiãozinha aqui, ó, de perder a região de 105, a gente pode ver uma reversão aí, tá? Começando a se formar para o índice do dólar, tá? Mas, por enquanto, aí, nada muito... A gente poderia tendo a formar esse suporte aqui para o índice do dólar, que está formando, por enquanto, tá? E a gente voltar a subir aqui, tá, pessoal? Minha expectativa é isso aqui é continuar subindo, sim. Não vejo ainda motivos para o índice do dólar parar de subir, porque a gente ainda vai ter mais aperto monetário aí em setembro, né? Provavelmente vai ter mais ou menos taxa de juros. Acho que o mercado vai tentar avaliar agora os indicadores aí ao longo do mês de agosto, para poder avaliar se precificar isso aí para o mês de setembro, tá? Mas eu acredito que a gente está ainda numa região importante de suporte do índice do dólar, e resistência aqui para a SP500, tá? Então, tem que ficar de olho nisso aqui. A Nasdaq que subiu bastante. A Nasdaq, vocês sabem que subiu bastante ali, tá, pessoal? Mas eu acompanho mais aqui a SP500, apesar que a Nasdaq para o Bitcoin tem bastante correlação também, né? Então, pessoal, é isso. A SP500 está nessa região de resistência. Você tem que tomar cuidado, porque se a gente começar a reverter daqui, a coisa pode desandar aí para o Bitcoin, tá? Mas em termos de indicadores para o Bitcoin e manipulação do mercado aí, está bem interessante para o Bitcoin buscar essa faixa aí dos R$25.300,00. Eu vou fazer uma pequena aposta aí, tá? E também vou expor mais o Bitcoin nessas zonas aqui que ele está. Agora retraindo. E vamos ver se o Bitcoin consegue buscar aqui e testar essas regiões aí, tá, pessoal? Lembrando que os top tem que estar aqui, na minha opinião, nessa região aqui dos R$22.400,00. Senão a gente vai realmente, pode desandar um pouquinho a coisa aí se a gente perder essas zonas aí, tá, galera? Caras, eu acho que basicamente é isso que eu tenho para vocês, tá? Também aí outro motivo que o Bitcoin está nessa região aí dos... Está com dificuldade de subir, né? Com a SP500 subindo, enfim. É o fato aí da... Realmente dos mineradores ainda estarem em capitulação, né, pessoal? A gente está vendo aqui ainda... Essa capitulação continua aqui ainda, tá? Dei uma pequena melhoradinha aqui agora na hashrate, né? Mas a gente está continuando essa capitulação que pode demorar aí, pelo menos aí, até final de agosto, né? Começo de setembro, tá bom? Então, é uma coisa... Algo que deixa aí... Complica um pouco o preço continuar subindo, tá? Então, a gente tem que ver os mineradores retomando aí a hashrate aí, voltando a minerar, né? Que isso, com certeza, vai realmente aí... Pode fazer o preço aí realmente voltar a subir, tá, galera? Então, esse indicador é importante você acompanhar quando a gente ver o sinal de compra. Com certeza, o preço vai estar até, inclusive, né? Um pouco antes ele já deve estar se recuperando um pouquinho aí, tá? Mas para o mês aí... Para o próximo mês aí, digamos, 20, 20, 30 dias, eu acho que vai ser um pouquinho complicado aí para o Bitcoin também, tá? Então, é uma aposta aqui, pessoal, nessa região, mas tem que estar consciente que a gente está nessa catulação dos mineradores e também com as pequenas numa região de resistência aí, tá? Que a gente não sabe direito o que vai acontecer, tá, pessoal, nos próximos dias. Então, quarta-feira vai ser um dia bem volátil também. Evite aí estar abrindo operações na quarta-feira, especialmente, que vai ser um dia bem complicado aí para os mercados, tá, galera? Caras, vamos falar aqui rapidamente, eu acho que sobre o... Só para finalizar o vídeo, né? Sobre o Ethereum, que eu fiquei de falar para vocês, que eu acabei não comentando aqui então no vídeo, a dominância não para de cair, esse é um ponto que também é bearish para o Bitcoin. O Ethereum também aqui não para de subir, né, pessoal? E por que o Ethereum não para de subir? Que esse é o que eu quero finalizar aqui no vídeo para vocês. A gente está vendo aí que vai ter... Está tendo controvérsias aí nessa questão da migração aí do... Do Ethereum para Proof of Stake, tá, pessoal? Que na minha opinião, o Ethereum aí, ele vai cada vez mais ser centralizado, tá? Eu vou comentar para vocês em outro vídeo sobre isso, né? Mas é que agora com essa controvérsia aí, né? Tem alguns mineradores aí que não estão muito satisfeitos aí com isso aí do Ethereum, né? Eles estão, inclusive, avaliando de... Estão criando aí o Ethereum... De manter aí um hard fork do Ethereum aí, do Proof of Work, tá? Então, vai existir o E-Proof of Work, inclusive, um cara envolvido com isso aqui é um dos mineradores aí do... Os mineradores mais influentes aqui também no mercado, tá? O Chandler aqui, Gu, é um chinês. E esse cara vai aqui, então, participar do Ethereum Proof of Work, né? Que tem até um sitezinho aqui também, você pode dar uma olhadinha nisso aqui, tá? E isso faz o quê, pessoal? Quando a gente tem um hard fork, muita gente quer acabar ganhando essas moedas aí, né? Do... Que vão vir do hard fork e vão ter... As pessoas que tiverem Ethereum, expostas a Ethereum, vão ganhar essas moedas do Ethereum Proof of Work, tá? Que vai ser outra, né? Vão ter valor no mercado, tá? Pelo menos no curto prazo. Então, as pessoas têm interesse de se expor mais ao Ethereum, né? Mas, na minha opinião, quando sair, pessoal, esse hard fork aí e também com o merge do Ethereum, a minha expectativa é ver o Ethereum voltando aí a retrair bastante, tá? Eu diria que o Ethereum vai voltar a testar regiões aí, pelo menos aí, região dos mil dólares de novo aí, tá? Porque não é região abaixo dos mil dólares. Porque o mercado fica aí animado com esse merge, merge, né? Com esse hard fork, mas depois quando tudo sair, com certeza, né? Minha expectativa é ver o Ethereum voltando a retrair. Então, tome cuidado pra não comprar a região... Se expor muito o Ethereum em regiões aí que a gente tá já bastante esticado, tá, pessoal? A gente praticamente aqui subiu, ó, cerca de 114% já, tá? Então, tome cuidado aí pra não se expor muito o Ethereum e comprar na região e acabar entrando nesse sentimento, nesse fomo aí do Ethereum, tá? Eu acho importante vocês ficarem atentos. Mas o Ethereum tem, sim, a capacidade aqui de entregar até essa região aqui próximo dos 2.100, 2.200 dólares, tá, pessoal? A gente olhar aqui, inclusive, ó, essa pernada total aqui, essa última pernada, a gente pode ver que essa região de 3.82, de 50%, desculpa, tá aqui, ó. Desculpa, 3.2 tá aqui, ó, 1.900 tá aqui, tá? E tem aqui a região de 50% que tá aqui nessa zona também que eu considero importante, tá? Mas, enfim, tome cuidado com o Ethereum aí. Eu vou estar realmente aqui nessas faixas de preço aqui, pessoal. Vou estar vendendo o Ethereum, na verdade, porque à medida que sair esse... esse... essa... a migração aí do Ethereum, né, o merge do Ethereum e esse hard fork aí, acredito que o preço vai dar uma boa, né, caída aí, tá? Essa é o que eu espero aí, pelo menos, pro Ethereum, tá bom? A minha estratégia também que eu tô aqui tomando pro Ethereum. Então, pessoal, basicamente é isso que eu tenho pra vocês. Qualquer novidade eu aviso aí, tá? Tome cuidado com o Bitcoin aí agora. Estamos retraindo aqui agora com aí, ó, inclusive, nesse momento tivemos boas vendas a mercado aqui, ó, nessa região. Região aqui agora nessa retração. Liquidações que tivemos aqui, ó, cerca de alguns milhões... 2 milhões de dólares de liquidação. Bastante vendas a mercado nessa região aqui, tá? Então, vale a pena, aos pouquinhos aí, com o Bitcoin retraindo a gente e fazendo exposições aqui, tá? Mas, levando em consideração que a gente, no macro aí, né, a coisa não tá muito boa, né? A hash rate do Bitcoin aí não tá muito boa aí, tá? Mas existe a oportunidade do Bitcoin testar essa região aí dos 25 mil e 300 dólares, assim, no curto prazo, tá? Também lembrando, só pra finalizar o vídeo aqui também pra vocês, que a gente tem essas regiões de Silbonate aqui até a região dos 26 mil e 300 aqui, ó. Que é uma região de Silbonate de 618 aqui, tá bom? O Bitcoin poderia vir buscar aqui também, tá? Mas isso aqui ainda não desfaz a nossa tendência de baixa pro Bitcoin, tá, pessoal? A gente vai estar fazendo compras aqui pro Bitcoin, sabendo que a tendência principal, ela é uma tendência de baixa. Esse é o ponto principal que eu quero deixar pra vocês no vídeo de hoje, tá? E também as coisas ainda não de fato totalmente melhoraram, né? E pra piorar com as pequenas nessa região aí, região de existência me deixa um pouquinho preocupado aí. Então moderem a mão de vocês aí pra não entrar no fomo aí ao in, tá? Acho que também é importante. Beleza, pessoal? Então, no mais, é isso. Espero que tenha ajudado em alguma coisa aqui vocês, tá? Realmente tá uma situação aqui agora, uma região um pouco conturbada com tudo isso acontecendo, né? Mas a gente tem que estar ciente qual o cenário que a gente tá aqui agora. E na minha opinião, esse cenário não tende a melhorar aí, pelo menos aí eu imagino, até metade de setembro aí, tá, pessoal? Então eu vou avisando vocês à medida do tempo aí que eu for vendo as coisas. Então deixa o like se você gostou do conteúdo. A gente se vê aí nos próximos análises. Um abraço. A gente se vê aí nos próximos anos.